Na sequência, vou mostrar para vocês carros da área BBB, bom, bonito e barato, na faixa de R$ 25 mil, completo com ar-condicionado. Tem sim! Marcha, a nossa primeira oferta azulzinho, ano 2013, é um carro completinho, tem até câmera de ré multimídia R$ 27.500. Jôzinho é mais uma oferta aqui do nosso feirão, R$ 17.800. Não pôs os dados todos, o telefone e tal, mas ele é 1.4, completo, temos aqui no feirão. Ele é achadinho, Ford Ka 2005, 1.0, completo, R$ 16.900, tem ar, tem direção, completo mesmo, olha o preço. Olha o palhozinho aqui também, R$ 2.500, R$ 23.500, ele escreveu que é completo, tem o telefone aí para tirar dúvida. Fiestinha 1.6, completo, encontrei aqui, R$ 2011, por R$ 25.800, tem o telefone aqui, carro com ar, com direção, 10 aninhos de uso, bom carrinho, boa opção. Estou aqui bem inteiro disputado a tapa, tem 5 pessoas olhando, está ali a venda por R$ 27.000 e é um Fiestinha também. Siena também nessa faixa aí, R$ 24.000, R$ 2.010, completo. Vem na faixa aqui, né, um pouquinho acima, né, C3, R$ 2.012, R$ 26.900 e do lado mais um Peugeot, esse é um R$ 207, R$ 18.900 é o preço. E aí, o que acharam? Vem visitar a gente porque a área do BBB, carro bom, bonito e barato, funciona todos os domingos do feirão aqui no Expo Center Norte. Vem visitar a gente.